A Rockstar demora para lançar um jogo, isso é verdade. Mas quando lança, meu amigo, o game tem vendas estratosféricas. Com certeza a empresa que tem as franquias mais valorizadas do mercado e que conseguem gerar lucro por muito tempo. Coisas de décadas ainda gerando lucro e bastante lucro. Para você ter uma ideia, em 2020, a empresa teve faturamento na casa dos bilhões. E olha que ela não lança jogo há um tempão, hein? E no vídeo de hoje nós vamos contar toda a história dessa empresa incrível. Dessa soft house que só faz sucessos. Vamos falar da sua criação, do seu início, de todos os percalços, do pior momento, de todas as suas polêmicas. Hoje nós vamos saber a história da Rockstar. Essa soft house única, com uma história peculiar. E é agora. Então, bora! O poder da indústria dos games Não tem como discutir. Quando falamos em referências de mercado, seja qual for a indústria, aquele que gera mais dinheiro, sempre está no topo da lista, ditando as regras do que vai ou não funcionar nos próximos anos. No meio do entretenimento, a indústria dos games já é maior que o mercado da música e do cinema juntos, ultrapassando mais de 300 bilhões de dólares em seu valor total, segundo um estudo feito pela Accenture. E mesmo em momentos delicados, como na pandemia, justamente pelo fato de o produto poder ser consumido nas residências, os lucros apenas aumentaram. Nesse período, no ano de 2020, o jogo Grand Theft Auto V, ou GTA V, que foi lançado em 2013, obteve uma receita colossal. Gerou um lucro de quase 1 bilhão de dólares, superando até mesmo seu ano de lançamento. Acredite! O game teve mais de 145 milhões de cópias vendidas, e nem dá sinal de fraquejar, representando quase metade do lucro de sua empresa majoritária, a Take-Two. Essa que é dona do conceituado estúdio Rockstar Games, que além de produzir GTA, possui um portfólio de grandes títulos, como Red Dead Redemption, Max Payne, e tantas outras marcas capazes de gerar verdadeiros eventos quando algo novo é anunciado. Um império construído ao longo de duas décadas, que é difícil de criar uma linha comparativa com algum outro concorrente. Tudo isso foi feito e planejado por mentes criativas e igualmente insanas, que desde sempre apostaram na polêmica como principal fator de marketing, e entenderam antes de todos que a lógica do falem mal, mas falem de mim, funciona como poucas coisas no mundo. Mas ainda, perceberam que a fama de bad boys era outro denominador comum de sucesso. Tudo começou à base de muita rebeldia. O principal nome da Rockstar foi também um de seus fundadores, e é o inglês Sam Hauser, filho da atriz londrina Geraldine Malfatti, muito conhecida por fazer filmes de gangster. Sam, desde pequeno, cresceu em meio a essa atmosfera de Hollywood, e sempre foi fã desse estilo de cinema, geralmente estrelado por sua mãe. Além de também adorar rock'n'roll, e curtir um estilo que ia de encontro ao dito herói clássico. Para você ter uma ideia, um dia perguntaram a Sam Hauser o que ele queria ser quando crescer, e o garoto sem pestanejar falou, quero ser um ladrão de banco. Claro, muito mais pelo que ele via em telas daqueles filmes de assalto, que sempre era muito legal, do que propriamente pelo fator do crime em si. E mesmo crescendo com aquela ideia fixa, de ser no futuro um astro do rock, um rockstar. E aí, se ligou no trocadilho? Sam se apaixonou ainda mais pela música, quando foi apresentado ao hip-hop, pois, além de todo o visual, a atitude dos rappers era algo que o deixava maluco. Mas e os games? Será que em meio a tudo isso, ainda sobrava espaço para o pequeno Sam se entregar à jogatina? Isso você pode ter certeza, não há dúvidas. Sam Hauser passava horas no seu jogo favorito, Elite, de 1984, que saiu nos arcades pela Akron Soft. O jogo não tinha muito foco, nele você era um explorador espacial, que saía por aí coletando peças, entrando em lugares, e enfrentando hordas de inimigos, no intuito de melhorar a sua nave, e explorar mais lugares longínquos. Nada complexo, mas suficientemente divertido. Além de dar uma sensação de liberdade. Essas características não lembram algo para você? Mas calma, muita coisa rolou até GTA acontecer. Ao completar 18 anos de idade, Sam Hauser foi com seu pai para Nova York. Um dos seus sonhos era conhecer os Estados Unidos. E num almoço que foi junto com seu velho, com executivos da BMG, Sam conseguiu seu primeiro emprego, justamente naquilo que mais amava, a indústria da música. E logo de cara, a imagem que ele tinha de muita diversão e loucura das produtoras, caiu por terra. Tudo era muito burocrático. O oposto do que ele imaginava. Só que pouco tempo depois, observando o crescimento dos games, e as vendas dispararem nos mais variados tipos de máquina, a BMG criou uma vertente voltada para videogames. A chamada BMG Interactive, que distribuía diversos tipos de jogos. Rapidamente, Sam Hauser deu um jeito de trabalhar nessa área da empresa, começando a partir dali a sua carreira. De certa maneira, um vizinho de Sam Hauser, que morava na Escócia, chamado David Jones, outro nome importante nessa história, comandava uma empresa de games, chamada DMA, que já fazia muito sucesso, por ter lançado bons títulos nos arcades. Como Blood Money, de 1989. Um jogo de navinha, com gráficos incríveis, que tornou o estúdio, muito respeitado pelo seu visual. Da mesma maneira, David Jones, era um dos designers de games, mais conceituados da Europa. Trabalhando até mesmo com a Nintendo. E ainda que fosse muito novo, possuía já uma pequena fortuna. Chegando a comprar uma Ferrari naquela época. Pois uma de suas paixões, eram os carros. David Jones, queria criar um game, que trouxesse uma cidade grande e viva. Onde o jogador, poderia controlar um carro, e sair por aí, andando pelo lugar. Esse projeto, começou a ganhar vida, com a parceria e contrato, que David Jones, fez com a BMG Interactive. Aquela mesma, que Sam Hauser trabalhava. Foi aí que nasceu a ideia, de criar o jogo Racing Chase. que trazia um policial num carro, perseguindo bandidos, em meio a uma cidade grande, toda projetada. Sem aquela ideia, de passar de fases, como era comum nos jogos antigamente. Sam Hauser soube do projeto, e ficou fascinado pela ideia. Era tudo que ele queria também, para os games. A questão é, Racing Chase na prática, era muito chato. Pois a ideia, de colocar um policial, seguindo regras de trânsito, prendendo bandidos, e andando em cima, de uma fórmula pré-definida, tornava a experiência, bastante maçante. Algumas das pessoas, que testaram o jogo, alegaram que tudo aquilo, parecia um simulador, de tirar licença de motorista. Foi aí, que tiveram a brilhante ideia, de mudar a proposta. O jogador, na verdade, em vez de ser o policial, iria comandar o bandido, que saia pela cidade, aprontando, e atropelando, qualquer um, que viesse pela frente. Então, quando Sam Hauser, teve acesso a esse novo jogo, sua cabeça explodiu. Aquilo representava, tudo o que ele havia pensado. Sam passou a se dedicar, apenas ao jogo, e fazia o que podia, para ajudar no processo, de desenvolvimento. Junto com David Jones. Este que aceitava, várias ideias malucas, que o próprio Sam passava. Como por exemplo, e se no meio desse povo, a gente começasse atropelando, também, um grupo de religiosos. E se em vez, de músicas pré-definidas, o próprio jogador, pudesse escolher, as rádios que iriam tocar. Foram várias ideias, que aos poucos, deixaram Racing Chase, com uma cara nova, e única. Tanto que a cidade do jogo, acabou virando, três metrópoles. Liberty City, que era baseada, em Nova York. Vice City, inspirada em Miami. E por fim, San Andreas, concebida, com a ideia, de ser São Francisco. Racing Chase, estava sendo feito, na metade dos anos de 1990. E alguns jogos 3D, já despontavam no mercado. Algo que fazia a BMG, pensar a respeito, de como aquele jogo, cartunesco, de visão isométrica, poderia fazer sucesso, em meio a tantos outros títulos, mais modernos disponíveis. Foi aí, que apostaram nas polêmicas, para o jogo ser lançado. Ainda que a dupla, David Jones, e Sam Hauser, não considerasse polêmico, o fator de atropelar pessoas na rua, dentre outras coisas. Só que a BMG, teve a sacada, de chamar Max Clifford. Um agente conhecido, por promover diversos artistas, através de escândalos. Ele foi contratado pela BMG, para igualmente, dessa forma, divulgar rating chase. Clifford, alardeou para todo lado, que o herói do jogo, era um bandido, que atropelava pessoas, e fugia da polícia. Esse burburinho, chegou aos ouvidos, de vários religiosos, e políticos conservadores. E os holofotes da imprensa, que sem rodeios, criavam matérias sensacionalistas, com títulos como, um jogo imoral, e sem barreiras, que vai estimular jovens, a cometer crimes. O que atraiu a atenção do público, de maneira geral, que agora sim, queria saber do que se tratava, Racing Chase. Um começo tímido, mais promissor. promissor. Era exatamente, outubro de 1997, Racing Chase, foi lançado, é, quer dizer, quase isso. Pois o jogo, havia ganhado um novo nome, que tinha muito mais a ver, com a sua proposta. Agora, ele era chamado, de Grand Theft Auto, numa tradução livre, furto qualificado, de automóveis. E é isso aí. E mesmo ficando atrás, de vários outros jogos, 3D da época, toda polêmica, em volta, fez as vendas, manterem um padrão. E com o tempo, e boca a boca, de quem jogou, a coisa acabou virando um sucesso. E a partir daí, que surgiu, uma das franquias, mais rentáveis, dos games. O megalomaníaco, GTA. Só que mesmo, o título vendendo bem, a BMG Interactive, não estava conseguindo, gerar lucro. E dessa maneira, teve que vender, o seu setor de games, para a empresa americana, Take Two. conhecida, por ter produzido, vários jogos de esportes, durante os anos, de 1990. Nessa compra, todos os seus funcionários, e artistas, foram repassados, para Take Two, incluindo, Sam Hauser. Nessa nova casa, Hauser, ganhou ainda mais destaque, e lá, fundou o novo estúdio, agora chamado, de Rockstar Games. Um nome, que tinha tudo a ver, com a sua filosofia de vida, e em como, ele iria comandar tudo, dali para frente. Nesse processo de compra, a Take Two, também teve os direitos, adquiridos de GTA. E foi aí, que Sam Hauser, junto a David Jones, com a sua DMA, fizeram a sequência, de Grand Theft Auto, o GTA 2, de 1999, que basicamente, seguia o mesmo esquema, do game anterior, ainda que as cidades, fossem maiores, e tivessem mais gangues, para criar mais aventuras. Só que sendo honesto, o jogo não empolgou, justamente, por nessa época, o novo console da Sony, o Playstation 2, já trazer games, com gráficos incríveis. O que fez, GTA 2, morrer rapidamente, e não cair, na boca do povo, digamos assim. Ao mesmo tempo, que a nova geração, abriu margem, para que Sam Hauser, trabalhasse naquele, que seria, uma das maiores revoluções, dos games, em muito tempo. A revolução, enfim aconteceu. A ideia, era criar um GTA, todo em 3D. Imagine então, colocar o jogador, numa cidade enorme, totalmente modelada, em CGI, onde você poderia, controlar carros, e sair por aí, andando, e trocando tiros, com as gangues, e a polícia. Para isso, a Take 2, comprou também, a DMA, de David Jones, que inclusive, depois, fundou seu próprio estúdio. Dessa forma, agora, a Take 2, tinha GTA, sobre a sua batuta, e Sam Hauser, no comando criativo, de tudo. Sam Hauser, chamou seu irmão, Dan Hauser, um roteirista, muito criativo, que iria supervisionar, e se responsabilizar, pelos roteiros, dos próximos jogos. Antes do lançamento, de GTA 3, alguns eventos, terríveis, ocorreram nos Estados Unidos, que afetaram diretamente, os principais setores, de entretenimento. Principalmente, aqueles que possuíam, uma certa quantidade, de violência. O massacre de Columbine, caso onde, dois jovens, entraram numa escola, e praticaram uma chacina, e o ataque terrorista, ao World Trade Center, em 11 de setembro, de 2001. Quando dois aviões, atingiram, dois edifícios americanos, muito simbólicos. Quase fez, a Take 2, desistir, ou adiar, pelo menos por um tempo, o lançamento, da nova produção, da Rockstar. Mas eles, perceberam, que além de tudo, o jogo, trazia uma história, de máfia, que nada, tinha a ver com aquilo, e que somente, através da diversão, as pessoas, podiam esquecer um pouco, daquele momento, tão doloroso. Foi aí, que em outubro, de 2001, Grand Theft Auto 3, chegou no Playstation 2, e deixou, o mundo inteiro, maravilhado. Agora, produzido, por Sam Hauser, e pelo roteirista, Dan Hauser, Liberty City, a cidade, em que o jogo, se passava, e que era, totalmente inspirada, em Nova York, não possuía, margem de comparação, com cenários, de outros games, justamente, no sentido, de construção 3D, em relação, a sua estrutura, as ruas, os prédios, as dezenas, de lugares, e a total sensação, de liberdade, trazia, ao jogador, a impressão, de estar realmente, explorando, uma grande metrópole, junte a isso, ao fato, de que, além de seguir, as missões principais, os jogadores, podiam sair por aí, atropelando geral, roubando carros, e fugindo da polícia, como se não houvesse amanhã, e como não podia, deixar de ser, o jogo, teve vendas, muito expressivas, poucos meses, depois, a Rockstar, lançou para os consoles, o sucesso, Max Payne, de 2002, o jogo, era desenvolvido, pela Remedy, virou febre, nos PCs, por trazer elementos, dos filmes, da trilogia Matrix, além de muita, troca de tiro, e um efeito incrível, de câmera lenta, a Rockstar, tratou de comprar, os direitos, da obra, e rapidamente, conseguiu trazer ele, para os videogames, caseiros, onde novamente, o jogo, deu um baita lucro, e depois, desses dois, grandes sucessos, a Rockstar, virou a menina dos olhos, da Take Two, era de longe, seu estúdio, mais importante, isso fez com que, eles abrissem o cofre, para rapidamente, fazer uma continuação, de GTA, muito baseado, em Scarface, o filme de gangster, dirigido por Brian de Palma, e estrelado por Al Pacino, retratava perfeitamente, a Miami dos anos, de 1980, GTA Vice City, que saiu ainda, em 2002, trazia, todos aqueles elementos, que eram, característicos, da cidade, na época, sempre com o clima, praiano, Vice City, emulava uma Miami solar, com vários coqueiros, e prédios, o jogo, tinha uma trama, exagerada, com personagens, vestidos, com roupas, cafonas, com drogas, para todos os lados, e ainda mais gangues, que o anterior, além da sensacional, trilha sonora, escolhida, a dedo, por Sam Hauser, adicione aí, a possibilidade, de dirigir, novos veículos, como motos, caminhões, e até lanchas, o elenco, de dublagem, trouxe o ator, rei liota, conhecido, por ter feito, outro baita, filme de máfia, os bons companheiros, para dar voz, ao protagonista, algo que reclamavam, no terceiro jogo, onde lá, o personagem principal, era mudo, essa prática, de chamar grandes atores, começou a ser frequente, a partir daí, vale lembrar, que nessa época, Sam Hauser, que sempre seguia, a ideia, de fazer a sua equipe, trabalhar sem sossego, não suportava, qualquer crítica, por parte dos veículos, de imprensa, e até ameaçava, tirar o patrocínio, das revistas, que dessem notas, menos elogiosas, para os jogos, da Rockstar, o que dificilmente, acontecia, já que GTA Vice City, teve uma excelente, repercussão, na maioria, de suas avaliações, e vendas ainda, maiores, que o jogo anterior, mas a violência, de GTA, acabou virando trivial, e a Rockstar, precisava novamente, de um jogo, que desse o que falar, dentro desse conceito, de brutalidade, foi aí, que em 2003, fizeram um insano, Manhunt, que trazia um assassino, caçado por várias gangues, que para se livrar, matava seus inimigos, da forma mais brutal possível, aliás, como no jogo, havia uma espécie, de cineasta, filmando tudo, quanto mais violentos, eram os assassinatos, mais premiado, o jogador seria, só que embaixo, de tudo isso, temos ali, um bom game, de sobrevivência, onde era preciso, utilizar a furtividade, para dar cabo, nesses assassinos, além do mais, Manhunt, claramente, era uma alfinetada, na própria indústria, que se deliciava, com a violência exacerbada, o que fez também, o debate em relação a isso, crescer na sociedade, foi nessa época, que o advogado criminalista, Jack Thompson, muito conhecido, por ser contra, a venda de filmes, e jogos violentos, viu a oportunidade, que precisava, para falar, o que ele pensava, ao mundo, isso, porque, dois garotos, que atacaram, alguns carros, e começaram, a tirar indiscriminadamente, sem nenhum motivo, prévio, quando foram, perguntados, por que fizeram aquilo, falaram, que foi por causa, de GTA 3, isso, fez com que, Jack Thompson, entrasse em contato, com os responsáveis, para dessa maneira, processar a Rockstar, obviamente, o advogado, não ganhou o caso, mas, conseguiu chamar a atenção, da imprensa, indo a diversos, programas de TV, e falando a respeito, de casos de violência, provocados por jogos, como GTA, e Manhunt, em meio a isso, a Rockstar, comprou da Capcom, um projeto, que traria o velho oeste, para os videogames modernos, muito, porque, o estúdio japonês, estava com ele, engavetado por anos, e não sabia mais, se daria continuidade, Red Dead Revolver, de 2004, tinha bons momentos, e umas mecânicas, interessantes, com os cowboys, trocando tiros, naqueles cenários, clássicos, dos westerns, mas, ainda era muito cru, e um tanto travado, não tendo o sucesso esperado, pelo menos, naquele momento, é claro, que desde o lançamento, de GTA Vice City, a Rockstar, preparava aquele, que seria o maior jogo, da franquia, até então, que traria um mapa imenso, ainda não visto, nos games, mesmo comparado, com outros do gênero, como RPGs, e além de tudo, seria ainda mais violento, e se engana, quem acha, que as ameaças, de Jack Thompson, colocaram medo, em Sam Hauser, aliás, causou o efeito reverso, Hauser, decidiu, colocar algo dessa vez, que chocaria ainda mais, que a violência, na sociedade americana, o jogo, teria algumas coisas, safadinhas, no jogo, o desenvolvedor, criou um minigame, dessas coisas, tá ligado, algo sem noção, para a época, que não foi autorizado, e mesmo que o jogador, não tivesse acesso a isso, os códigos, que acessavam ao minigame, não foram apagados, na versão final, e estavam lá, apenas ocultos, dentro do jogo, assim, a possibilidade, de se encontrar, com as moças da vida, e até virar um cafetão, havia sido mantida, eu já contei, essa história, no desenvolvimento, de GTA San Andreas, um baque inesperado, em outubro, de 2004, chegava ao Playstation 2, o poderoso, GTA San Andreas, com um sistema complexo, de customização, um mundo gigante, que prometia, uma infinidade, de mecânicas, e possibilidades, além de o jogador, poder pilotar, até aeronaves, obviamente, você já deve imaginar, como foram as vendas, de GTA San Andreas, sim, aconteceram, recordes, atrás de recordes, com muitos deles, sendo quebrados, e a obra, a partir daí, deixou de ser, apenas um jogo, e passou a ser, cultuada, por milhões de fãs, meses depois, foi lançado também, a versão de PC, onde rapidamente, hackers, tiveram acesso, aos códigos, que permitiam, controlar o tal, minigame, aquele de coisas safadinhas, e dessa vez, a coisa pegou de verdade, porque além de Jack Thompson, até senadores, caíram em cima da Rockstar, e acusaram a desenvolvedora, de vender pornografia, escondida para crianças, isso porque, o jogo havia saído primeiramente, com a classificação indicativa, para adolescentes, e após esse escândalo, o game foi recolhido, e a sua classificação, foi mudada para adultos, causando um prejuízo, de 25 milhões de dólares, a empresa, observando esse movimento, diversas famílias, começaram a processar a Rockstar, só para você ter ideia, até mesmo a prefeitura, de Los Angeles, abriu um processo, contra o estúdio, a Rockstar ia muito mal, até com jogos lançados, pois a adaptação, do filme Warriors, de 2005, para os games, acabou sendo um fracasso, e até o spin-off de GTA, o Vice City Stories, que trazia algumas passagens, de personagens, do GTA Vice City, não vendeu muito bem, Manhunt 2, de 2007, surgiu para tornar, tudo ainda pior, ainda mais violento, e agressivo, que o primeiro, e levando a classificação, indicativa, só para adultos, a Sony, e a Nintendo, não permitiram, que o jogo, saísse para seus consoles, para piorar, até alguns desenvolvedores, antigos, saíram da Rockstar, alegando, que trabalhar, com o Sam Hauser, naquele momento, era um inferno, entrando para a fila, dos que processavam, a empresa, o que parecia, ser a pá de cal, aconteceu, no anúncio de Bully, um jogo, aos moldes de GTA, que trazia um garoto, num colégio interno, passando por diversas, situações de bullying, agressões físicas, e psicológicas, e mesmo que a história, trouxesse uma mensagem, contrária a isso, onde o menino, tentava juntar uma galera, com o intuito, de combater tudo isso, ele também lutava, e praticava, diversos atos maldosos, com os amigos, Jack Thompson, inclusive, chamou o jogo, de simulador de Columbine, o que fez até a polícia, convocar Sam Hauser, para depor por nove horas, só que Thompson, exagerava tanto, nas críticas a Rockstar, que acabou se perdendo, no personagem, ele alegou, que Bully, trazia um conteúdo, inapropriado, e uma classificação, etária enganosa, porém, Sam Hauser, provou que não, que o jogo, na verdade, tinha outra conotação, nesse processo, Thompson começou, a xingar até os juízes, pedindo punição, para o estúdio, e assim, a Take Two, começou a processar, o sujeito, Thompson perdeu, e aos poucos, foi sendo esquecido, graças a Deus viu, só que todo o estrago, já estava feito, a Rockstar, vivia o seu pior momento, e era falado, que a Take Two, pretendia vender o estúdio, principalmente, porque vários, de seus principais, programadores, haviam saído da empresa, então, além dos processos, da baixa venda de jogos, e de toda a polêmica, em volta, de suas principais franquias, a desenvolvedora, precisava criar algo, que salvaria sua pele, só que dessa vez, sem usar a velha carta, da violência, pelo menos, até certo ponto, né? Se reerguendo das cinzas, a Rockstar, precisava dar, uma última cartada, para tentar sobreviver, e se manter no mercado, então, os irmãos Hauser, decidiram investir tudo, e um pouco mais, nesse novo projeto, gastaram cerca, de 100 milhões de dólares, na produção de Grand Theft Auto 4, de 2008, um valor, nunca investido, na indústria, contrataram, mais de 800 atores, para dar vida, aos personagens, e NPCs, espalhados, por Liberty City, agora, muito maior, mais bonita, e mais viva, e desta vez, com um novo motor gráfico, a física do jogo, impressionava demais, mais que isso, pela primeira vez, construíram, de fato, uma excelente história, com um protagonista, que passou a ser, muito querido, o sensacional, Nico Bellic, que possuía, uma grande carga, dramática, em seu passado, e vinha para a cidade, resolver pendências, uma narrativa, que se mostrava, muito mais séria, e tocante, a trama, por si só, é ácida, e totalmente, contra o chamado, sonho americano, todo esse investimento, e cuidado, resultou naquilo, que até o momento, era considerado, a maior estreia, lucrativa, de um produto, de entretenimento, já lançado, na história, sim, não incluindo, só games, mas o cinema, e a música, foram 300 milhões, de dólares, em apenas, um dia, de lançamento, e mesmo, que GTA 4, não seja o favorito, dos fãs, a crítica, mantém o game, como uma das melhores, notas, dentre as produções, de jogos eletrônicos, e o mais importante, dessa vez, falavam apenas, do jogo, e não de fatores externos, mesmo, com Jack Thompson, soltando a célebre, comparação, de que, entre aspas, GTA 4, era a maior agressão, às crianças, dos Estados Unidos, desde Apólio, já pensou, que loucura, esse cara, só que mesmo, com esses ataques, nada aconteceu, e o jogo, continuou brilhando, um caso inusitado, no Brasil, saíram, duas expansões, para GTA 4, The Lost, and Damaged, e The Ballad, of Tony Gay, com uma exclusividade, temporária, para o console, da Microsoft, o Xbox 360, como parte, de um acordo, de 50 milhões, de dólares, só que tinha, que rolar, uma polêmica, e dessa vez, isso aconteceu, aí no Brasil, é isso mesmo, que você ouviu, por causa, de uma canção, chamada, Conga Kid, presente no jogo, o estúdio, foi processado, pela justiça brasileira, devido ao uso, indevido, da canção, que pertencia, ao MC Miltinho, uma criança, que era o compositor, daquele troço lá, e com isso, as vendas do game, tiveram que ser pausadas, acontece, que a Rockstar, havia comprado, a música, de um produtor musical, que se apropriou, do som, e vendeu os direitos, indevidamente, o caso, não durou muito, e a medida, foi quebrada, depois, inclusive, a Rockstar, fez um acordo, com o garoto Miltinho, para o uso da música, é um fato, muito curioso, que só algo, como GTA, é capaz de causar, o Velho Oeste, como você nunca viu, depois disso, a Rockstar, passou um tempo, sem dar as caras, e demorou, até lançar, uma grande produção, só que isso, aconteceu em 2010, a coisa, realmente, balançou, tudo novamente, Red Dead Redemption, o jogo, que veio, para substituir, o fracasso, Red Dead Revolver, era um deleite, para o gênero, Western, cinematográfico, belíssimo, visualmente, e com uma trilha, sonora, arrepiante, além, além de um gameplay, que colocava o jogador, no Velho Oeste, não tinha, como ficar indiferente, a história, de John Marston, e a sua saga, de redenção, isso, porque, John, um antigo pistoleiro, foi solto, da prisão, e tinha, a missão, de ir atrás, dos antigos membros, restantes, da gangue, que ele fazia parte, justamente, para proteger, a sua família, emocionando, a todos, vendendo bem, e sendo, muitíssimo, elogiado, pela imprensa, esse, é um dos grandes, jogos, feitos, pela Rockstar, só que, durante a produção, de Red Dead Redemption, algo, que passou, a ser muito, falado, ao longo, dos anos, foi a acusação, de trabalho, excessivo, com os membros, da empresa, muitos funcionários, acusaram a Rockstar, de fazê-los, trabalhar, 12 horas, por dia, durante, seis dias, da semana, com vários, deles, tendo que virar, à noite, inclusive, o próximo, lançamento, da Rockstar, L.A. Noir, 2011, também, foi muito, falado, por esse, tipo, de prática, por parte, da empresa, o jogo, que foi, desenvolvido, pelo estúdio, Tim Bond, mais publicado, pela Rockstar, e tinha, como destaque, a sincronia, labial, e a expressão, dos personagens, acabou, que não fez, tanto sucesso, principalmente, pela pouca, variedade, de missões, e atividades, para se fazer, durante a campanha, o mesmo, ocorreu, com o lançamento, de Max Payne 3, de 2012, esse sim, desenvolvido, pela Rockstar, jogaço, eu joguei, bem na época, de lançamento, se passa, numa São Paulo, muito peculiar, diferente, da verdadeira, metrópole, brasileira, e trazia, Max, mais velho, envolvido, com problemas, de gangues, e se aventurando, em vários, cenários, perigosos, e grandiosos, porém, um tanto, mais linear, só que o jogo, também, não atingiu, as vendas, que a empresa, queria, e parecia, que o público, só queria, saber, qual seria, o próximo GTA, o jogo, mais poderoso, de todos os tempos, dessa vez, uma sequência, numerada, Grand Theft Auto 5, chegou, no final, de 2013, na transição, da geração, dos consoles, de mesa, do Playstation 3, para o Playstation 4, e do Xbox 360, para o Xbox One, agora, passado, em Los Santos, uma cidade, criada, em cima, de Los Angeles, e novamente, apostaram, numa narrativa, mais trabalhada, só que agora, até pelo jogo, ter um escopo, ainda maior, optaram, por três protagonistas, Franklin, Michael, e Trevor, dessa vez, apostando, numa pegada, mais cômica, ainda que toda, crítica, estivesse lá, toda acidez, de sempre, o orçamento, do game, dobrou, em relação, ao quarto título, e mais de 200 pessoas, trabalharam, na produção, só que na verdade, o resultado, das vendas, no primeiro dia, triplicou, com as vendas, de GTA 5, alcançando, a impressionante soma, de 800, milhões de dólares, é isso mesmo, só na estreia, do jogo, já havia faturado, mais que o lucro, total de meses, que muitos filmes, por aí, as vendas, cresceram ainda mais, com a introdução, do modo online, o conhecido, GTA online, o multiplayer, divertidíssimo, que existe apenas, com propósito simples, divertir, colocar os jogadores, ao lado de amigos, e assim, tocarem o terror, na cidade, some esse modo, a infinidade de coisas, para se fazer, no game principal, e tenha simplesmente, o jogo moderno, mais vendido, de todos os tempos, claro né, ao lado de Minecraft, o sucesso, e os números, desse feito colossal, já comentamos no início, só que tudo isso, fez a Rockstar, repensar, e deixar de molho, essa franquia, pois não tem como, acabar com algo, que ainda faz, muito sucesso, uma nova viagem, ao velho oeste, e pegando carona, nesse sucesso, a Rockstar, aproveitou o ensejo, para lançar, mais um Red Dead Redemption, pois é, Red Dead Redemption 2, se passava, antes dos eventos, do primeiro jogo, e abordava justamente, os tempos de ouro, da gangue, de John Marston, só que trazia, outro protagonista, o clássico, Arthur Morgan, esse com estilo, mais fechado, aliás, o jogo por si só, é muito diferente, tem uma pegada, mais lenta, algo em comum, no gênero abordado, ainda assim, devido ao seu, incrível rigor técnico, ainda incomparável, a qualquer outro, jogo lançado, até hoje, Red Dead Redemption 2, vendeu como um GTA, só no primeiro dia, foram 700 milhões, registrados em caixa, e dessa maneira, Rockstar finalmente, cravava no mercado, outra enorme franquia, que mesmo, não tendo o apelo, da sua mina de ouro, conquistou novos públicos, que curtiam, uma história mais séria, aliás, Red Dead Redemption 2, seguiu o caminho, de GTA 5, e ganhou, um modo online, que ok, não faz lá, tanto sucesso, como GTA, mas também, mantém vivo, um bom número, de jogadores, e isso é importante, para manter, o nome da franquia, viva, a lição deixada, pela Rockstar, e como podemos, perceber, isso é o que mais, importa, para Rockstar, manter o seu reinado, o seu selo de qualidade, e um potencial, financeiro, quase inabalável, é difícil, falar hoje, dos maiores estúdios, de videogame, de todos os tempos, e não citar, a Rockstar Games, e mesmo, com todos, esses percalços, que passaram, essa é uma história, de cinema, que daria um belo filme, pois é preciso dizer, que eles fizeram, por merecer, principalmente, por darem mais espaço, e ouvir, o que os fãs querem, estão longe, de serem santos, principalmente, pelo modo, sub-humano, que optaram, com o trabalho, dos funcionários, algo, que sempre, precisa ser falado, no entanto, é muito revigorante, que uma companhia, desse tamanho, ainda se dedique, artisticamente, e invista, tanto no desenvolvimento, de jogos, que só ajudam, na evolução, da mídia, videogames, obrigado, Rockstar, mas, eu quero saber, de você, qual a sua história, com a Rockstar, e se você, quiser ganhar, um coração meu, diz aí, nos comentários, qual o jogo, da Rockstar, que você mais gosta, e olha só, que só tem jogo bom, por isso, eu vou fazer uma exceção, não precisa ser um só não, pode ser vários, ah, e não se esquece, me segue no Twitter, e no Instagram, arroba, Vitorisui, no Twitter, a gente pode conversar, sobre tudo, já no Instagram, eu posto foto, de itens, que eu ainda, não mostrei aqui, além de você saber, um pouco mais, da minha vida, aqui no Japão, com o conteúdo, exclusivo, que não passa, em nenhum outro lugar, então, me segue lá, arroba, Vitorisui, no Instagram, e no Twitter, eu sou o Isui, obrigado a você, que viu o vídeo, até aqui, e até mais, e aí,